Ah, um detalhe também que a orquestra elevou bastante o instrumental Oi, oi gente! Hoje a gente tá aqui no chá com a Klaus, é do outro lado do Sem Ferro, enfim E a gente vai reagir, daqui a pouquinho, depois da vinheta, a Lanoia, da Angelina Mago, vencedora do San Remo em 2024 E aí, foda a vinheta! E aí, foda pronta? A aula cumbia da Lanoia? Preparadíssima, Lanoia! Preparadíssima, então vamos lá! Um, dois, três, play! O ritmo da música é legal O que eu já decorei aqui? O que eu já decorei aqui? Então... Pior que eu já decorei essa música, meu amor. Mano, ela gruda muito na cabeça. Ela nesse figurino estava bem presa, né? Eu gosto dessa parte da música. É, eu senti. 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 A voz dela aí não chega tanto, né? Ela não tenta tocar o canto vocal. É, eu senti. 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 Tô curiosa. Quero saber como que ela vai interpretar essa música no palco do meu amigo. Ela vai levar a orquestra. Eu acho que eu queria levar a orquestra. Deveria, deveria. Só assim, pra elevar o céu. Vamos ver. Mas é uma música legal. É, eu tô curiosa pra ver também como é que vai ser. Eu gosto da música. Não é ruim. Eu gosto assim. É... Não entendi direito o que aconteceu, mas tudo bem. Assim, já falei sobre isso também. Não vou repetir aqui no vídeo. Mas é uma música boa. A voz dela é boa de ouvir também, mas não é aquela voz também. Então, tudo bem. É uma música boa e é isso. Notas. De dó a 10. Ai, amei isso. Agora a gente vai fazer de dó a 10. Dó não é. A Finlândia fez isso. Dó e me. Pra Alanoia, eu vou dar 8. Eu dou 7 mil. E é isso, gente. Essa é a nossa opinião sobre Alanoia. Comenta com vocês. Diga se vocês discordam. Muito confundem com a gente. Se vocês acham que é uma nota 10. O que vocês esperam ver no stage do Google. Enfim. Curta o vídeo. Compartilha. Estou aqui no sininho aqui. Se inscreve no canal. E não perca outros textos como esse. Fui.